Ha ha, bem-vindos ao concurso de fantasias do Groovy ou Marciano. Como jurados, temos a senhorita Phoebe, o senhor fofinho e o senhor Mel. Bom, podemos esperar para ver as fantasias que tem para nos mostrar Groovy. Preparado? Uau, Groovy! Ha ha ha, que leão legal! Vamos ver as notas que os jurados vão te dar. Hum, temos um 3, um 5 e um 0. Nossa, Mel pegou pesado, Groovy. Vamos para a segunda fantasia da noite. Ha ha ha, Groovy, acho que misturou os personagens de Toy Story. Ah! Vamos ver o que os jurados têm a dizer. Ah, Groovy, não conseguimos aumentar as notas. Terceira e última chance. Tem alguma super fantasia em mente? Uau, que incrível! Os jurados adoraram. Todos eles. Que belo dia para estar em casa se divertindo com a família e... Presentes! Feliz Natal, crianças! Alguém está batendo a porta. Será que é o Papai Noel? Não é o Papai Noel. É seu primo, Bubu. Ele veio visitar vocês com a titia. Legal, agora vocês podem brincar todos juntos e dividir seus novos presentes com o Bubu. O que vocês estão esperando para oferecer um presente a ele? Vocês têm muitos. Pops, é melhor você me ajudar a explicar a eles porque é bom compartilhar. Este menino saiu de casa sem jaqueta ao casaco. Está com muito, muito frio. Mas este menino saiu com vários casacos quentinhos. Está até com calor. O menino obrigado poderia não ajudar o menino que está com frio. Mas ele sabe que, simplesmente emprestando umas peças de roupa, um não vai mais passar frio e o outro vai continuar quentinho. Compartilhar é bom, porque assim nenhum deles vai passar frio. Muito bem, Groovy. Estou vendo que você entendeu. Compartilhar é bom, porque assim todo mundo pode brincar. Sua vez, Phoebe. Divida um presente com o Bubu. Phoebe, lembre-se. Temos que compartilhar. Não se preocupe. Ele não vai quebrar. Vamos lá, Phoebe. Empreste seu brinquedo um pouquinho para seu primo. Ah, não. Alguém faz alguma coisa. Valeu a tentativa, Groovy. Nós precisamos de outra coisa. Muito bem, Groovy. Funcionou. Cuidado, Phoebe. A árvore. Phoebe, o avião não se mexe. Acho que deveria pedir ajuda dos seus amigos para tirá-lo da árvore. Pessoal, vocês nos ajudam a pegar o avião? Crianças, no que Groovy deve se transformar para tirar o avião do topo da árvore? Um sapo, um copo d'água ou uma escada? Isso. Uma escada. Ótimo. É assim que eu gosto. Phoebe, você aprendeu a coisa mais importante sobre compartilhar. Fazer outra pessoa feliz. Crianças, lhe desejamos um Feliz Natal, dividindo presentes e jogos com seus parentes e amigos. Que belo dia para aprender na escola. E o que estão aprendendo hoje? Ah, as emoções básicas. Pops, vamos revisá-las? Alegre, quando um sorrisão está estampado em nossa cara. Triste, quando não conseguimos evitar as lágrimas. Assustado, quando abrimos bem os olhos e a boca de medo. Ah! Bravo! Bravo! Sim, enrugamos a testa e fazemos peixe. Obrigado, Pops. Crianças, vocês aprenderam direitinho. Legal, então. A tarefa para amanhã é trazer uma foto de cada emoção que aprendemos hoje. Alegre, triste, assustado e bravo. O jardim é um bom lugar para tirar fotos. Não acham, crianças? Ótima escolha, filho. A foto vai ter um fundo lindo. Ei, Groovy. Você finalmente vai realizar seu sonho de ser modelo. Posa para a gente. Beleza. Agora finge que está super feliz. Ei, você não parece muito feliz. Vamos fazer melhor com a tristeza. Qual é, Groovy? Ai, vai ser mais difícil do que eu pensava. Pops teve uma ideia para as fotos darem certo. Provocar as emoções do Groovy. Mas... É melhor o Groovy não saber. Vamos fazer melhor. Não. Vá. Vá. Vamos fazer melhor. Basta. Vamos fazer melhor. 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 Haha! Que foto assustada. Ótima foto Vocês já têm uma emoção O medo Vamos para a próxima Hum, esse brócolis parece delicioso Como o Groovy está feliz Oh, não Não era pra você, Groovy Ficou tão triste Legal Duas emoções de uma só vez Alegria e tristeza Agora só falta uma para completar o álbum Oh, não A câmera quebrou Aí está a emoção que faltava A raiva Que pena que não podemos tirar uma foto da Fipe Mas, que tal um desenho? Sim, vocês podem desenhar a raiva diretamente no álbum O que foi? Não tem nada para desenhar? Entendi Groovy, pode nos ajudar? Ah, Groovy deve! Crianças, no que Groovy deve se transformar para desenhar no álbum? Um colar de pérolas? Um pincel atômico? Ou uma bola de rugby? Isso, pincel atômico! Legal! 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 A CIDADE NO BRASIL Ficou fantástico, filho. O álbum está completo. Tarefa pronta. Já podem brincar. Nossa, um a mais. Agora sim devem ficar alegres, crianças. Quero ver esses sorrisos. Anime-se, Groovy. Você vai acabar aprendendo. Que belo dia para brincar com todos esses brinquedos. Groovy! Cuidado! Que pancada. Ah, eu tinha sido bem. Crianças, podem me dizer o que a Phoebe está sentindo? Alegria? Medo? Raiva? Ou tristeza? Isso! Phoebe está triste. Bem que você tentou. Ah, a Phoebe deve estar muito triste para não rir com você. Groovy, tudo bem a Phoebe estar triste. Emoções não são ruins. Elas nos ajudam a saber o que sentimos. Temos que descobrir por que a Phoebe está triste. O que foi, Phoebe? Por que está triste? Oh, não. O Dentinho sumiu. Agora entendemos por que a Phoebe está tão triste. Dentinho é seu bichinho de estimação. E ela o ama muito. Espera aí. Mas o Dentinho sempre sai para dar um passeio. Mas você está preocupada porque ele ainda não voltou. Faz muito tempo que ele saiu. Não se preocupe, Phoebe. Nós vamos te ajudar a encontrá-lo. Phoebe, você já procurou por aí? E no resto do jardim? É, o jardim é muito grande. E o Dentinho é muito pequeno. Precisamos de ajuda para encontrá-lo rápido. Groovy, você pode nos ajudar? Crianças, no que Groovy deve se transformar para encontrar o Dentinho? Um caminhão de brinquedo? Um helicóptero? Ou um chinelo? Isso! Um helicóptero! Legal! Então, vamos lá. Depois, nós podemos encontrar o Dentinho. O que? Ok, vamos lá. É um helicóptero. Um helicóptero. Crianças, viram alguma coisa? Lá está ele, perto das rosas. Ele ficou preso na cerca. Ah, quanto amor! Que bonito! Eu adoro histórias com final feliz. Phoebe passou da tristeza à alegria, graças à nossa amizade. Eba! O Dentinho está se divertindo muito. E o Groovy também. Que belo dia para preparar uma pizza caseira. Crianças, crianças, não brinquem com comida. Vamos terminar essa pizza. Muito bem, crianças. E o que vão colocar na pizza? Tomate, queijo e brócolis. Uma pizza muito deliciosa e salutare. Do jeito que Groovy gosta. Hora de comer. Hum, o cheiro está delicioso. Temos que dividir a pizza em partes iguais. Para isso, precisamos saber quantos comensais vão comer. Então, quantos somos? Groovy, Groovy e Groovy. Que espertinho, Groovy. Não vai ter tudo para você. Tem mais comensais. Pops, Groovy e Phoebe. Muito bem, Phoebe. Temos três comensais. Portanto, temos que cortar a pizza em quantas fatias? Isso mesmo. Três fatias. Receio que temos um convidado inesperado. Em quantas fatias temos que dividir a pizza agora? Exatamente, Phoebe. Em quatro quartos ou quatro frações. Pops, pode explicar para eles o que são as frações? Se o Groovy comer sozinho, ele terá uma pizza inteira. Mas se dividir com os outros, vão comer uma pizza fracionada. Se ele dividir só com a Phoebe, cada um vai comer uma metade. Se também dividir com o Pops, serão três para repartir. Então, cada um vai comer um terço de pizza. E se o gato também quiser, ele vai dividi-la com outros três comensais. E, portanto, cada um vai comer um quarto de pizza. Vocês entenderam, crianças? Espera aí, Phoebe. Falta orégano. E uma pizza sem orégano é como um dia de praia sem sol. Precisamos dele. Groovy, pode pegar para a gente? Opa, o orégano sumiu. Hum, e o gato também. Vai, gatinho. Seja bonzinho e devolva o orégano às crianças. Elas estão ansiosas para comer a pizza. Depois a gente continua brincando. Nós prometemos. Por favor. Bom gatinho, bom gatinho. Ai, coitadinho. Ele vai cair. Crianças, temos que fazer alguma coisa rápido. Groovy, você pode ajudá-lo? Crianças, no que Groovy deve se transformar para resgatar o gato? Um regador? Crianças, no que Groovy deve se transformar para resgatar o gato. Um caminhão de bombeiros? Um caminhão de bombeiros? Ou um caminhão de bombeiros? Isso, um caminhão de bombeiros. Ótimo. Gatinho, travesso. E dizem que os gatos não são carinhosos. Cadê o pedacinho que falta, Groovy? Hum, vamos cortar a pizza. Então somos quantos comensais mesmo? Phoebe, o gato, Groovy, Pops e... Olha só. Chegaram mais comensais. Mamãe e papai. Bom, como agora somos seis, em quantas fatias temos que dividir a pizza, crianças? Isso, exatamente. Em seis fatias. Cada um vai comer um cesto da pizza. A pizza não é mais saborosa quando a gente divide? Oh, mamma mia! Esta pizza está tão boa. Groovy, ela não vai cair nessa. E aí E aí E aí E aí